Logo de cara, o Jean Patrick não vai concorrer posição com o Felipe G2. E aí galera do Toro Tático, esse é o currículo Toro Tático do Jean Patrick. Aqui vocês sabem né, é o melhor programa para conhecerem os novos contratados dos teus times. Então bora para a análise sobre o Jean Patrick. Já deixa o gostei, clica aí no gostei e te inscreve no canal se tu fores novo por aqui. Tu vais me agradecer depois. O Jean Patrick rodou por algumas equipes, Luverdense, Esporte, jogou ali até mesmo no futebol internacional e estava no CRB, de onde ele vem emprestado ao Clube do Remo. Confere aí na tela, números do Jean Patrick comparados com os outros meias do Clube do Remo. Comparamos o Jean Patrick com o Anderson Uchoa, o Marciel e o Felipe G2. O Uchoa que é mais um volante, camisa 5, o Marciel que faz essa função, mas também joga como um meia central entre o Uchoa e o G2, podemos dizer assim, e o G2 que é mais um meia atacante. Os índices são assistências, passe-chave, a média de passes certos, a porcentagem de acerto no passe, disputas ofensivas, disputas defensivas, ganhas, desarmes por jogo e acerto no desarme. Jean Patrick e Marciel não deram nenhuma assistência nos últimos 30 jogos. Uchoa deu uma, G2 duas. Passe-chave, Jean Patrick deu dois, Uchoa três, Marciel sete e G2 vinte e cinco. Esse passe-chave normalmente é o passe que cria uma chance de gol. Média de passes certos, Jean Patrick quarenta ponto um, Uchoa quarenta ponto cinco, Marciel trinta e dois ponto um e G2 vinte e três ponto cinco, ou seja, a bola passa muito mais por Jean Patrick e Uchoa do que pelo Marciel e esses três pegam muito mais na bola durante o jogo do que o G2. Acerto no passe, 86% do Jean Patrick, 91% do Uchoa, índice impressionante, 81% do Marciel e 76% do G2. Disputas defensivas, quarenta e sete por cento do Jean Patrick, 58% do Uchoa, 42% do Marciel e vinte e cinco por cento do G2. Disputas ofensivas, quantidade de disputas ofensivas ganhas, 48% do Jean, 61% do Uchoa, 48% do Marciel e 37% do G2. Vocês vejam por aí que o Uchoa é um cara que ganha muito mais disputas do que qualquer um desses jogadores. O Jean Patrick, ele ganha mais disputas defensivas do que o Marciel e o G2, mas a mesma quantidade de disputas ofensivas do que o Marciel. Desarmes por jogo, 1.13% do Jean, 2.3% do Uchoa, 0.63% do Marciel e 0.77% do G2. Então ele é um cara que desarma mais do que o Marciel e que o G2, mas menos do que o Uchoa. O acerto no desarme, 54% tanto para o Jean quanto para o Uchoa, 29% para o Marciel e 28% para o G2. O que a gente dá para tirar desses números? Primeiro nos índices de desarme, se vocês repararem bem, se a gente for pegar ali também o Marciel, talvez o número de desarmes por jogo, se o Marciel acertasse tanto quanto o Jean, fosse mais próximo também. Então são jogadores ali que tentam uma quantidade parecida, mas o Jean, pelo menos nos últimos 30 jogos, acertou bem mais. O G2 só está aí para vocês verem como o Jean Patrick se aproxima muito mais do volante Uchoa e do meia central Marciel do que do meia atacante G2. Então para vocês não acharem que o G2 vai ter um substituto, vai ter um concorrente, não. O Jean Patrick concorre muito mais com o Uchoa e com o Marciel do que com o G2. Então bora ver alguns lances do Jean. Aqui lances de passe do Jean Patrick, ele é esse jogador que está sempre pegando a bola ali, já se aproximou entre os zagueiros, ficou ali entre os zagueiros. Então veja como ele atua de fato, como esse cara para saída de jogo, jogador da base da jogada, pega ali, ajuda o time a sair do seu próprio campo. Isso aqui são lances inclusive do CRB desse ano. Então ele é um cara que pode sim chegar mais à frente, pode sim trabalhar mais ali no campo ofensivo. Mas a principal função dele é a saída de jogo, é jogar nesse círculo central, tanto no seu próprio campo quanto no campo do adversário. Em alguns momentos ele vai aparecer mais adiantado, até porque o futebol é muito fluido. Mas acredito que a principal característica dele é essa, é fazer girar o time, se aproximar entre os zagueiros, receber a bola, ser uma opção de passe ali atrás, aparecer como um cara para dar uma movimentação lá atrás. Ele é o jogador que, por exemplo, vai fazer a bola chegar no G2, vai fazer a bola chegar no campo ofensivo, no Brenner, por exemplo. Mas não na área do adversário. Muitas vezes vai ser no seu próprio campo. E claro, ele é um cara que tem qualidade, é um cara que tem ali um passe longo, pode sim ser uma peça mais ofensiva. Mas veja como ele é um cara muito mais de controle de bola, um cara muito mais para o time ficar controlando a posse do que ser exatamente a principal peça de construção. Não, ele não vai ser a principal peça de construção, mas ele sim vai ser uma peça de construção, assim como ele vai ser uma peça de desarme, vai ter que ser uma peça de defesa, de ataque e tudo mais. Então ele é esse meia central. Não é nem só volante, vocês viram até que nos índices ele é menos volante do que o show, podemos dizer assim, mas também nem só o cara ali da frente. Ele é um cara muito mais equilibrado e joga ali nessa zona do círculo central. E aqui alguns lances defensivos dele, para vocês verem como ele de fato é um jogador que atua nessa zona do campo, um jogador que vai ajudar na marcação por dentro. Claro, pode aparecer pelos lados, tanto atacando quanto defendendo, mas principalmente essas disputas por dentro, essas disputas centrais, onde o Jean Patrick vai aparecer tentando desarmes, tentando ali afastar a bola. É um jogador que joga muito mais nesse setor, nesse setor de meio de campo. Acredito até, já falando ali um pouco da contratação, que ele pode concorrer com o Shoa, pode ser até mesmo um substituto do Shoa. Porque se a gente parar para pensar, o Shoa não tem exatamente um substituto, mas ele é um cara que pode jogar junto também com o Anderson Shoa. Eu consigo imaginar, por exemplo, uma trinca de meio de campo com o Shoa central, o Jean Patrick mais pela direita, por exemplo, e o Marcial mais pela esquerda. Se o Remo joga mais ou menos assim, sabe? Esses três jogadores podem até atuar juntos. Se a gente pegar o time titular do Remo hoje, talvez o Jean Patrick concorra ali com o Paulinho Curuá e com o Pinho para aquela posição de segundo volante. Podemos dizer assim, mas que também dá para mais para o meia central. Então é possível a gente ver um meio de campo com o Shoa, Jean Patrick e Eric Flores ou o G2. Então é uma peça ali para concorrer. É um cara que tem qualidade para ser titular em uma Série C. Um jogador que tem, podemos dizer, tem capacidade de ser um titular na Série C, mas não sei se exatamente nesse Remo ele vai ser titular. Acredito que pode sim, principalmente se, por exemplo, o Paulinho Curuá cair um pouco, já que ele é um jogador novo, tende a oscilar demais. Se o Pingo não crescer, há espaço ali na frente, um pouquinho mais à frente. Mas na posição do Shoa, eu não consigo ver ele tirar o Shoa do time. Mas quem sabe aí o que o Bonamigo está pensando. Uma contratação boa para o clube do Remo, mas não é ainda aquele cara que o time precisa um pouquinho mais avançado. O tal camisa 10 que o time deve trazer. Ele é mais um camisa... Ele está entre o camisa 5 e o camisa 8, podemos dizer assim. Mas é uma boa contratação, uma contratação que tem qualidade para ser titular em uma Série C. Então é isso galera, valeu. Não esquece de deixar o gostei, deixa o like, o joinha, clica aí. Na TV, é só apertar o botão do ok, vai aparecer ali embaixo, é só ir lá, selecionar o ícone do joinha. No celular também, é só tocar na tela, vai aparecer ali, se eu não me engano, no canto esquerdo da tela. Clica no joinha, se inscreve no canal e clica no sininho. Que quando sair contratação, sair informação, tu vai estar totalmente ligado porque vai chegar vídeo do Toró Tático. É isso galera, valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.